Neste vídeo aqui eu vou te mostrar como eu comprei meu primeiro carro com 18 anos trabalhando pela internet, trabalhando com marketing digital, tá? Não só o carro, como essa casa aqui eu também peguei com marketing digital, inclusive, olha esse céu bem bonito, né? E neste vídeo eu vou te mostrar como eu comprei, vou te mostrar o carro, eu vou em uma rua deserta que tem ali em cima, eu vou correr com o carro, vou mostrar todos os detalhes por dentro, tudo bonitinho. E o mais importante, como eu comprei e como eu trabalho com marketing digital também, fechou? E essa aqui é um pouquinho da minha casa, tá um pouquinho suja, vai vir uma moça pra limpar, porque o Max fica aqui fora, ele fica mordendo as coisas, fica fazendo bastante bagunça. E olha essa piscina aqui, tá bem na beirada, inclusive tem que tirar um pouco de água dela, se eu pular ali já vaza água, tá? Mas esse céu tá muito bonito. E neste vídeo aqui, como eu disse, eu vou mostrar o carro pra vocês, ele tá ali na garagem já, eu já comprei, ele já está ali. E no vídeo anterior, eu tava mostrando vários modelos de BMW, né? Tinha áudio no meio também, mas enfim, agora eu vou mostrar o modelo, porque tem muita gente que tá com curiosidade e não sabe ainda o modelo do carro. Eu vou estar mostrando, mas a chave já está aqui, ó. Essa aqui é a chave da BMW, a câmera é toda torto, né? E ali eu tava o Play 5 que eu tava jogando. Quando, tipo, eu fiquei bastante ansioso pro carro tá chegando, né? O vídeo aqui é aberto, tá pra ver tudo. Eu tava bem ansioso pro carro tá chegando e eu fiquei jogando videogame, tipo, com ansiedade. Porque esse carro, eu não peguei aqui na minha cidade, eu não comprei ele aqui na minha cidade. Eu comprei, foi na cidade, não foi vizinha, mas era 6 horas daqui. Então ele veio com guincho. Aí ele demorou, eu fiquei bastante ansioso. E eu fiquei jogando, fiquei tentando me distrair, sabe? Então eu fiquei ali num PS5 que eu ia jogando no FIFA 22. Comprei até aquele jogo lá, que é o GTA Trilogia, né? Que é os três GTAs antigos. Eu comprei, mas nem joguei. É porque eu tava com ansiedade, tava esperando mesmo. E ontem eu abasteci esse carro. Eu enchi o tanque dele e deu mais de 300 reais. É, mas eu vou estar mostrando aqui o carro por dentro, eu já vou entrar lá dentro dele. E aí eu vou chegar naquela rua deserta que eu falei pra vocês e vou mostrar ele. Vou mostrar ele, vou mostrar o correndo também. E é isso. Fechou? Então, bora lá. Eu já entrei aqui dentro do carro que eu acabei de fechar. Deixa eu fechar de novo. Essa chave aqui, ela é o seguinte, você só, tipo, deixa perto do botão, aí você consegue ligar no carro. Eu acho que se a chave estiver dentro do carro, é só você apertar no botão aqui embaixo. Esse botão aqui, ele já liga. Aí já liga tudo, ó. O som, tudo. Beleza? Aí pra ligar esse carro, deixa eu colocar no cinto aqui primeiro. Aí nesse carro aqui, tudo é o freio. Não pode dirigir de nada, então eu vou descalço mesmo. É, tudo é o freio. Você aperta no freio e você troca todos os cândios aqui, né? Pra gente não. Aí você só aperta no freio, aperta no botão e o carro já ligou. Então eu vou lá, beleza? Vou lá na rua, que é fora do meu condomínio. Meu condomínio aqui é bem grande, mas ele é fora. Fechou? Beleza, então eu já cheguei aqui na rua, que é uma rua bem deserta, na verdade. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou abrir essa porta, né? Tá bem interessante. Ixi, tá trancada. Tá trancada aí. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês já. A rua aqui é bem deserta. Eu tô grato com a rua aqui. Eu vim lá. Eu vi a 120 por hora. Beleza? Aí eu vou mostrar aqui pra vocês. O carro é esse aqui, ó. Ah, eu mostrei a placa. O editor tenta borrar pra mim. É uma 320i BMW mesmo, tá? Ela só veio com detalhe ali, mas é coisa mínima que eu vou estar ajustando depois. Mas tá aqui, ó. Na viseira. Tá aqui, ó. Acabou de passar um carro ali agora. Aí eu me tirou já caramelo, tudo. Essas rodas aqui, eu vou deixar uma roda preta nela. Vou deixar... Vou pintar ela toda de preta. Vai ficar essa cor aqui. Vai ficar bem interessante. Ela de trás aqui, assim. E eu vou deixar um vídeo de eu correndo aqui ontem. Aí, nesse carro aqui, tem um modo... Vou fechar o vidro. Tem o modo Sport, tem o modo Eco Pro, que é bem interessante também. Quando eu ligo o modo Sport aqui, ó... Acabou de passar um carro aí. Não louco, né? Tô no meio da rua, assim. Tipo, o cara passou. Mas, enfim. Aqui, quando você clica no modo Sport, ele vai pro modo Sport. Aí ele fica... Eu não sei, tipo, falar muito bem, né? Mas ele fica com mais potência, eu acredito. Né? Com o modo Sport. Aí ele... Dá pra sentir mais o... O ronco, tudo. Cadê? Vamos ver se dá pra acelerar. Ó. Eu tava gravando aqui, aquele carro lá, ó. Tava tentando passar e não tava conseguindo. Acho que porque o carro dele é grande, né? Aí ele nem passou. Tive que mandar um pouquinho pra frente e colocar aqui do lado. Mas, enfim. Quando você coloca no modo Sport, você sente mais o ronco do carro, né? Vamos ver, ó. Aí dá pra ouvir mais um pouquinho, né? Mas é isso. Você já vira o modelo do carro. Você vai ver um pouquinho aqui por dentro, né? Já mostrei aqui um pouquinho por dentro também. 320 reais só pra encher esse tanque aqui. Que é bem carinho. Tá aqui atrás, ó. Pra quem não viu. Mostrar aqui. Aí tem um negocinho que eu conecto e coloco música no painel ali, né? Fechou? Então é bem simplesinho mesmo. Não é tão assim, né? E é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. Você já viu o modelo aí do carro. É uma 320i. Tá bem ligado? 320i. Então você pode estar pesquisando pra você ver também. Fechou? E é isso, pessoal. Eu vou... Agora eu vou embora. Eu vou reto ali. Vou viar. E vou embora. E aqui eu tô disponibilizando o meu WhatsApp também pra te entregar uma aula gratuita. Onde eu vou te ensinar marketing digital. Fechou? Aqui no primeiro link na descrição você vai acessar. Aí você vai acessar o meu WhatsApp também. Fechou? E é isso, pessoal. E aqui tá o carro. Então, bora.